Vamos rezar juntos hoje? Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Confiantes na presença de Deus, Rezemos ao nosso anjo de guarda para que nos proteja nesse momento. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Meu Senhor e meu Deus, Na plena consciência de que nada sou, Eu te louvo, Senhor, pela Vossa grandeza, Pelo Vosso infinito amor, Pela Vossa infinita misericórdia por todos nós. Quero me entregar neste momento, pedindo perdão Das minhas faltas, dos meus pecados, Pedindo que o Senhor me perdoe, Me lave, me liberte de todas as amarras E derrube todas as barreiras que me impedem De estar mais próxima de Ti Ensina-me a viver uma vida De acordo com o que Jesus nos ensinou Peço que salve, não somente a mim, Mas a minha família E a todas as famílias que hoje correm um grande risco de se perderem Vem socorro das famílias, Senhor Daqueles que Te conhecem, mas que têm grandes dificuldades De seguir os passos do Teu Filho Jesus Nós Te louvamos também, Senhor, porque nos deixe uma Mãe Maria Uma Mãe Imaculada Que Maria seja a nossa esperança Seja também a nossa condução para chegarmos a Jesus mais rapidamente Nós queremos pedir também, Senhor Pela conversão daqueles que não Te conhecem E aqueles que estão desviados do Teu caminho Que receberam a Vossa doutrina Que até encantaram com o Seu Filho Mas os sabores do mundo As tentações As perdições Os levaram para caminhos opostos Pedimos pela conversão de todos aqueles que mais precisam de conversão De conhecer verdadeiramente Jesus Pedimos também a proteção da Vossa Igreja Por todos os sacerdotes Todos os Teus escolhidos Para que sigam firme De pé, de cabeça erguida Defendendo o Evangelho que Jesus deixou Pedimos para os nossos concidadãos Para o nosso país Para o nosso governo Para que seja um governo justo Prudente E temente a Deus E pedimos, Senhor Que o Senhor venha nos preparar Para a tão esperada volta Do Seu Filho Jesus Que venhamos a estar com as lâmpadas acesas Sentinelas E vigilantes Para recebermos Jesus De coração aberto Amém Vamos rezar agora a oração Que o próprio Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém